Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Lembramos que a gente é youtuber, né? Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um K-News pra explicar o que aconteceu nessas últimas duas semanas do K-Fol. É, muita coisa aconteceu e a gente vai já dar aí pra vocês tudo que tá rolando, desde as carates surtadas lá na Ásia, porque possivelmente o Joshua estaria namorando alguém, a Lisa e o Frederic, assim, basicamente mostrando pra todo mundo aí, pelo menos no semi-on, que são mais do que amigos, a festa bombástica da sua... Tem muita coisa legal que aconteceu nessas últimas duas semanas. Não vai dar pra cumprir tudo, tá, gente? Isso aqui é só um apanhado. Então se já tiver alguma outra coisa aí que vocês acham que não tava aqui, mas deveria ter se comentado, comenta você aqui, pra vocês falarem uns com os outros nos comentários. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, pra esse vídeo já ter mais pessoas, a gente vai voltar, porque agora a gente vai voltar oficialmente, tá, gente? Tipo, com as lives, com as coisas, com os vídeos duas vezes por semana, a gente vai trazer conteúdo pra vocês, a gente promete. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor. Temos Instagrams pessoais, Instagram no canal, TikToks pessoais, TikTok no canal. Renete, é só você ir lá procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco. Deixa eu começar falando da Some. É, assim como a gente, ela lembrou que ela é cantora? Exato, voltou. Ela resolveu voltar, e ela voltou assim, já um bando pé na porta, porque ela lançou Fast Forward, que pra gente é tipo assim, é a SOT do ano. É, a gente adorou a farinha. A maior música do ano mesmo, a gatinha. Sempre que ela vem, ela realmente lança a SOT. Dessa vez não seria diferente. E ela tá assim, promovendo a música, dançando com todo mundo, mostrando a borboleta social que ela é, fazendo tiado com várias pessoas, dançando tipo com o Tae-an, com a Giselle do Expo, unindo o K-pop inteiro, além de unir o K-pop inteiro também, numa festa. Uma listening party. É o IG que costuma fazer isso. E é muito interessante, porque quando teve o listening party da Born Pink, que deu mó bafafá, será que o Vi tava, enfim, a gente ficou sabendo, porque tinha tipo uma foto que o Huni postou, além também, óbvio, da mídia ter falado sobre, né? Com uma blusinha, tipo Born Pink listening party, e agora a gente tinha uma mochilinha da listening party da Some, e ela convidou basicamente o K-pop inteiro, e logo depois que ela revelou as fotinhas, aquelas que a Coreliana adora foram bús, né? Essas maquininhas de tirar foto. Gente, basicamente, ela uniu a terceira geração inteira, tinha os meninos do 7-team, tinha os meninos do GOT7, as meninas do Twice, o Namjoon foi na... Gente, a Some tem que ser muito xerecuda e perfeita pra conseguir dar um selinho na Huna, na mesma noite que ela tirou o Uzi e o Namjoon de casa. Eu acho... É tudo. Realmente a rainha do K-pop mesmo. Gente, as meninas do IOI estavam lá, né? O primeiro grupo de produtos é o IOI, a Some Fall Center, a Tchungá tava lá que também fazia parte do grupo, enfim, muita gente que a gente ama. Foi tudo de bom. Falando em queimbrar a internet com coisas que foram tudo de bom, precisamos falar das nossas filhinhas New Jeans no Lollapalooza. Gente, elas basicamente levaram o festival, todo mundo cantando junto, mostrando que as músicas das meninas são virais, de verdade, até seguranças mesmo no local estavam lá cantando as músicas. As meninas chegaram dominando o palco, a galera, todo mundo cantando as músicas delas, falam inglês, então elas conseguiram interagir muito com a plateia. Foi incrível, foi maravilhoso e elas mostraram que as músicas delas são cats, porque tava todo mundo gritando, plenos pulmões com as músicas delas. Eu tava explicando pra minha mãe que a galera tem uma dificuldade muito grande de, tipo assim, entender a diferença entre um hit e um viral. Músicas hitadas que, tipo assim, realmente pegam em posições altas nos chats, a gente tem várias no A-pop, no K-pop, no mundo. Agora, viral, gente, é tipo assim, uma coisa que acontece muito raramente. As meninas do Nerdinho, sinceramente, elas me lembram Mamonas Assassinas. Não por causa da similaridade das letras ou nada, não tem nada a ver, mas é que, tipo assim, quem era dos anos 90 e lembra da febre que foram os Mamonas Assassinas? Infelizmente, eles tiveram aí um fim de trágica, eles faleceram, mas, tipo, foi um primeiro amor de todas as músicas. Até hoje, a gente canta Robocop Gay, Brasília Amarela. Tipo, não era só, tipo, uma música irritada. Música irritada no Brasil tem aos montos. de 60 anos tocam. E o New Jeans é assim, tipo assim, não é menosprezando outros grupos de K-pop. Tem muitos grupos de K-pop, graças a Deus, irritando nos chats, mas, realmente, o que o New Jeans faz é uma coisa um pouquinho diferente, tipo, essa coisa do viral, o tempo, todas as músicas delas são, as danças explodem, é, tipo, muito legal, assim, de muitos e muitos e muitos anos que a gente não viu isso no K-pop. Outra coisa que a gente não vê no K-pop há muitos anos é, literalmente, fã base de grupos incríveis como o New Jeans envergonhando as meninas aí no Twitter, né, gente? Quem ficou sabendo aí da pataquada que foi o New Jeans Global, que é, tipo, a maior fã base do New Jeans no Twitter, fica comentando uma foto sobre a Lisa num portal de notícias, onde, né, porque todo mundo sabe que a Lisa Blackpink tirou uns dias de folga aí entre shows do Born Pink, tirando foto gostosa na praia, e isso aqui, aí a fã base foi e comentou ela está horrorosa. Logo depois, obviamente, vários, né, fãs do Blackpink ficaram muito putos, foram atrás da fã base, aquele, o que os adolescentes chamam de ratio, jogaram muito hate na fã base, a fã base chegou a desativar e voltou depois de uns tempinhos, assim, pra falar a sua versão dos fatos, que, tipo assim, eles foram hackeados aparentemente, e que os admins da página só desativaram pra, tipo, a página não cair porque eles estavam recebendo ameaças de moda. A gente não sabe como é que fã de K-pop consegue ser. É que, tipo assim, realmente, foi um, vamos supor que realmente foi um dos administradores mesmo, foi ridículo, é, tipo assim, como que você consegue estar à frente de uma fã base tão grande e fazer essa pataquada com outro idol de K-pop e foi pouco, nada profissional, muito feio. Mas, assim, a gente sabe como é que fã de K-pop é, tipo assim, a fã base deu um soco e eles dão tiros. Nunca é muito equivalente que fã de K-pop é surtado mesmo. Só que, tipo assim, eles falaram aparentemente que era hacke e que não foi nenhum dos admins mesmo, que eles ficaram até achando, desconfiando, jogando detetim pra ver quem que tinha sido feita essa pataquada, mas não era ninguém. E aí eles colocaram um print lá no pedido de desculpas que tá fixado, que tipo, ah, foi um hacke e não sei o que. A galera não comprou. O que vocês acham disso? Porque esse negócio viralizou tanto, gente, que até jornais da Ásia, juro, na Malásia, na Coreia, na Tailândia, estavam falando sobre a maior fã base do New Jeans jogando shade numa membro da Blackpink. Foi um mico. Foi horrível, tenebroso. Foi um dos ADMs, gente, pelo amor de Deus, que é de profissional. Falando em pouco profissional e mico, vamos falar do Jamboree Fest, que foi, assim, basicamente o Fire Festival do K-pop, que aconteceu basicamente esse era um festival de escoteiros que rola de 4 em 4 anos. Dessa vez seria sediado na Coreia. E, gente, desde o ano passado já vários meteorologistas vêm falando que sediar esse evento para 40 mil pessoas nessa época do ano, no verão, poderia dar muito ruim porque tem chuvas, alagamentos, pode ficar difícil da galera conseguir água e ir no banheiro porque o verão lá é muito severo. Então já tava avisando que poderia dar ruim desde o ano passado. O Fefo fez um vídeo maravilhoso, muito mais completo. Depois vocês vão lá conferir se vocês querem saber os pormenores do que que rolou nesse evento. Mas igual a Isa falou, já tava, era uma tragédia anunciada. Tipo, não vai dar bom, não vai ser que vocês estão idealizando essa porra. E realmente essa galera tava certa. Eles tiveram que mudar o lugar depois, foi um caos. Eles tinham, né, marcado lá um show de K-pop no festival, mas por conta de toda essa pataquada eles tiveram que colocar o show pro final. E aí começaram o quê? Corrigir os artistas, vai falar, vem participar do Jamboree Festival, não sei o quê. Até o BTS, gente, eles chamaram pra participar desse festival, porque assim... Mas como, Isa Dora, sendo que tem dois membros no exército? Ah, não, eles dariam uma isenção aí pra eles, pra eles virem e poderem perfumar ali por um momento. Uma dispensa, vamos dizer assim, temporária. Basicamente porque eles queriam restaurar a glória da Coreia pro mundo, porque esse Jamboree Festival é um festival de escoteiros que reúne escoteiros do mundo todo. Exato, só queriam restaurar a glória da Coreia, vamos levar o BTS, não sei o quê. A gente não quer que a galera saia daqui com uma má impressa do nosso país, já que a gente não ouviu os especialistas que iam dar merda e deu. Mas assim, gente, tipo assim, o BTS não é boneca de pano, não é pano de chão que você pode, tipo assim, não vamos dar a isenção pro grupo que mudou tudo pra história do nosso país, vamos tratar eles igual uns who, mas agora que a gente precisa deles, olha, a isenção vocês têm, palma de todo esperado. E outra coisa, tipo, era o governo coagindo esses artistas, sem falar pras empresas quando que seria de fato, porque eles não sabiam quando que poderia ser de fato dentro do esquete das duas semanas do festival, o dia, realmente do K-pop fashion, já que eles tiveram que desmarcar várias vezes, não estavam combinando o cachê com a galera e não estavam com nenhuma, tipo assim, nenhum apreço ou respeito pelas agendas dos artistas, eles têm afazeres, entendeu? E como é que você diz não pro governo, gente? O governo tá lá, por favor, Anitta, vem, vamos lá, Luisa Sousa, Jão, vem restaurar o Brasil. E se você pode, tem uma agenda lá e tal, você consegue remanejar, você não tem como muito o que dizer não, né? É complicado. Pô, profissional, no final das contas, a galera foi, foi muito legal pra quem tava lá, só que tipo assim, velho, essa galera não restaurou porcaria nenhuma pra Coreia, tipo, foi uma papaca de contas, tipo, quem achou ruim, vai continuar achando ruim. É, não foi profissional, foi ruim e não restaurou glória nenhuma. É isso aí. Gente, agora a gente precisa falar o que tá acontecendo na SM porque a gente tá percebendo que tá um caos dentro da empresa, não é de hoje. Tem muito babado, a gente teve lá o Issa versus a empresa, depois a empresa versus a Hybe, aí vários artistas saindo e não renovando seus contratos, o Exo, o CBX, fazendo todo aquele negócio ali, processando a empresa, depois resolvendo ficar, o Beckian falando que ia abrir uma nova empresa na live e falando que a SM sabia, depois a própria SM veio falar que não sabia de nada, não, desmentindo a própria, gente. Não, desmentindo o próprio artista, gente, assim, em rede nacional pra todo mundo ver. Sinceramente, tá um caos dentro dessa empresa e a gente sabe. Mas basicamente o que tá acontecendo agora é que a Winter do Expo está sendo ameaçada de morte. basicamente estão ameaçando dar facadas na menina no aeroporto. Falaram, deram essa ameaça pra fazer referência aos ataques que estão tendo nas ruas da Coreia do Sul que tá todo mundo morrendo de medo, aqueles ataques rompantes, de repente, começam a dar facadas em todo mundo. Estão ameaçando fazer isso com a Winter e aí as meninas do Expo estão andando com vários seguranças, mas mesmo assim a galera fica com medo. depois disso, obviamente, outros hackers vieram à frente falando que nove artistas estavam marcados para levar facadas. Muito disso é tipo assim, mentira, só pra criar realmente pânico e terror nas pessoas, mas assim, eu acho que literalmente eles estão atacando sempre porque eles sabem do estado de vulnerabilidade que a empresa tá no momento e os artistas estão todos falando mal e com pouca fé na empresa e se rebelando. Outra coisa que aconteceu agora foi o acidente do Teio, o membro mais velho do NCT One to Seven, do NCT como um todo. Ele tá depois de cumprir uma agenda lotada ali de gravações um dia dentro da SEM, pegou a sua moto e foi pra casa e acabou se acidentando e machucando. Tá bem, mas assim, vai ter que ficar de fora das promoções futuras do NCT e da agenda futura dos meninos por agora. E muitas pessoas levantaram que tipo assim, isso poderia ter sido evitado se a SEM não soubesse. Pô, se o cara tá trabalhando daqui a 11, 10 horas na empresa, será que seria a melhor coisa pra ele voltar pra casa de moto? Será que a gente não poderia pagar um carro pra ele? Eu acho que pelo menos tem esse dinheiro, né? Sim. O Buddy não tá uma pizza e um Guaravita, né? Eles conseguem pegar um carro pra um dos artistas dele voltar pra casa porque, gente, sinceramente, ele tava cansado. Deve ter sido o trabalho exaustível. Realmente, pegar uma moto. E eu sei que o Teio, tipo assim, um senhor de quase 30 anos, eles acham que ele dá conta. Não, eu dou conta. Eu tenho 29 anos. Mas às vezes não dá. Aí já acaba a empresa um olhar mais aprofundado. De fora? De fora falando assim, não. A gente vai te levar pra casa. E depois você busca sua moto amanhã de manhã. Sabe? Achei meio assim. E assim, sempre tem essa antiga história de, tipo assim, quando tá tudo acontecendo meio bizarramente na empresa, aí eles jogam um comeback pra um grupo, aí eles lançam um grupo novo e tem muita gente falando que o Rise, que vai ser o novo boy grupo da empresa, que vai contar com o Sun Chang e o Shotaro, que a gente já conhecia por fazer parte da NCT, seja talvez essa cortina de fumaça pra esses acontecimentos. O que vocês acham? Vocês acham que isso pode ser mesmo? Comenta aqui pra gente. Falando em brigas com empresas... E cortina de fumaça. É, a gente precisa falar um pouquinho aqui sobre o 50-50. Vocês estão acompanhando tudo que tá acontecendo com as meninas, a briga delas com a sua empresa e no meio do grande sucesso, do hit, do viral que foi Cooper e, sinceramente, a empresa tacando fogo nas meninas, no lixo mesmo, porque é o que aconteceu com a carreira das meninas. Infelizmente, depois de toda essa treta, fica aí provado, mais uma vez, que se você não tem os masters do seu trabalho, você realmente não tem nada. O Hugo Taylor Swift, ela sabe muito bem disso. É, ela tem que regravar. Ela tá regravando, né? Tá tendo aí a Nightmare Nine, ela já até anunciou a regravação pra ela ter de volta o controle das suas próprias músicas, porque as 50-50 não tem controle das suas próprias músicas, gente. Anunciaram, a empresa anunciou agora um remix com a Sabrina Carpenter. E a gente fica se perguntando se as 50-50 estão sabendo disso, né? Provavelmente não, porque essa Sabrina Carpenter não é K-pop, né, gente? Além de estar sabendo que deve estar aí, ela deve estar falando ah, eu adoro essa música, vamos fazer um remix sim. Mas é complicado. As 50-50 provavelmente não estão sabendo, não vão nem ouvir. A versão foi nem feita com elas no estúdio. E é isso, mas foi anunciado. Estaremos aqui ouvindo, estaremos aqui ouvindo porque amamos essa música, amamos a Sabrina Carpenter, mas assim, mico, né? Triste pras meninas também. Triste, muito triste. Realmente, assim, é um buraco que não tem mais volta, eu acho, gente. É muito complicado elas saírem dessa, é uma pena. Agora, uma coisa pra gente ficar um pouco mais feliz é que o nosso papai, o nosso anjo pai, Chen, do Exo, vai casar. Não, calma. Ele já tá casado desde 2020 quando ele anunciou que ele e uma menina que ele namorava há um tempo já, né, o amor de sua vida, estavam esperando a primeira filha do casal e eles já tiveram duas filhas depois disso. Então, desde 2020, ele já teve duas filhas com a sua companheira. Eles já são casados de papel passado, tudo mais legalmente, mas eles nunca tiveram tempo de ter uma cerimônia porque ele engravidou a menina bem na época que ele tava indo para as vezes. depois ele voltou e já teve que se realinhar ali com o Projeto Solos e voltar pro Exo e tudo mais. E agora, depois de três anos que eles oficializaram a união, eles vão casar agora em outubro de acordo com a mídia coreana. Só que dessa vez, assim, vamos torcer pra quem sabe a gente veja a menina ou as bebezinhas ou um pouquinho do casamento que seja. Eu sei que, tipo assim, mostrar elas é uma coisa mais tensa porque elas não são do olhar público, mas será que a gente possa ver, tá lá, os meninos do Exo cantando o casamento? Queremos. A gente queria muito e ia ser maravilhoso um dos maiores águas da história do K-pop e ele já tem dois filhos e é... Ai. Ai, tudo. Quebrou realmente. Ele é lendário. Nosso papai é lendário. Ele é tudo. Falando em lendário, a gente precisa falar do Boys Planet aqui que vai gerar outro grupo pra gente, além do ZB1. Essa temporada de Boys Planet foi um sucesso. Todo mundo ficou muito engajado. Aqui no canal a gente fazia live semanal pra comentar. Na Coreia, galera, via demais. Todo mundo ficou muito feliz com a lineup final do ZB1, inclusive. Mas muitas pessoas ficaram de fora, muitas pessoas que todo mundo amava e com isso a gente vai ter o debut do grupo Evening. Parece muito com o que aconteceu com o JBJ, tá, gente? Que foi um grupo também originado de Produce 101 contestants, de pessoas que participaram da primeira temporada masculina do Produce 101 que deu origem a 101 e eles lançaram My Flower que eu acho um dos maiores hits da terceira geração. Quem tava vivo lembra que foi um susto, gente, muito legal e eles tão fazendo isso de novo. Quem vai fazer essa empreitada aí junto com os meninos é a Jellyfish Entertainment os meninos já tão confirmados, já tem tipo rede social, já vão debutar em setembro e quem que faz parte dessa lineup? O Moon Jong-wan, o Ji-Hoo, o Park Han-bin, o Sung-won, Jong-hyun, o Yoon-so e o Keita. Gente, né? Tipo assim, a gente tá muito feliz. Vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa porque eu acho que eu gosto de todos esses meninos. Sim, vai ser muito legal. Tô muito animada, tô ansiosa pra esse debut porque vai ser incrível, a gente tem certeza. É, porque tipo assim, quando lançaram My Flower lá em 2018, ninguém tava esperando muita coisa e foi incrível. Então eu já acho que essa música vai ser, sabe? Já tô com altas expectativas. Pra fechar, a gente precisa falar de casal, né? Porque nesse canal tem vídeo de casal. E a gente precisa falar porque nessa última semana, essas últimas duas semanas, tivemos muitos rumores de namoro pipocando aí pela internet. Primeiramente foi Rochi e Eri, que foi um rumor assim, bem infundado, na verdade. Não teve muita atração, não. Veio e passou tão rápido quanto veio. Teve um outro aí que foi um pouco mais babado, que foi Minguiu e Some, porque a gente falou no início do vídeo que a Som me deu uma festinha pra comemorar o seu comeback. E como a Nath falou, tiveram mochilinhas especiais da listening party e ela postou em seu Instagram uma foto dessas mochilinhas, de alguém usando essa mochilinha. Mas calhou de quem que estava usando a mochilinha na foto que ela postou era o Minguiu do Seventeen. Então, galera, gente, que proximidade é essa? Será que os dois são casas? Mas eu acho que eles não deixariam tão explícito assim. Eles não deixariam tão na cara? Ela postaria uma foto dele? Do namorado dela? Que é o Aydon, um dos Aydon mais famosos da Coreia? Eu acho sem noção. Gente, mas assim, agora o que está quebrando a internet mesmo e na minha opinião, assim, a quem interessa destruir o Seventeen, um grupo de serenante. Umas dez anos de carreira que nunca teve nada de rumor de namoro. Agora todos estão namorando e é uma coisa assim, trucks pedindo expulsão de membros. Colocaram o nome do Seventeen na boca do sapo, né? Que não é possível. Realmente, babado. E o que aconteceu, gente? Quem está envolvido no maior escândalo desses rumores é o nosso pastor Joshua. O que aconteceu com o pastor? Porque assim, o menino é um jeito para a balada. Leva a mãe para a balada. Ele gastou as fortunas dele para comprar uma casa para a mãe. O menino é uma planta do senhor, assim. Ele é muito bonzinho, talentoso, vive para ser idol. E o que aconteceu? Gente, do nada, começaram a descobrir uma menina no Instagram, que é modelinho de Instagram, muito linda, por sinal, tá, gente? E que, tipo assim, estava muito bizarro. Começou com uma brincadeira da galera, tipo assim, gente, essa menina tem muita roupa igual do Joshua. E essa menina tem muita foto nos mesmos lugares que o Joshua. Só que, tipo assim, aquela coisa, era uma fumacinha que quando a galera foi, tipo o esquema lava-jato, a galera, tipo, tem um lava-jato em Brasília que estava com os negócios e depois na hora que a gente viu pá, o governo. Era, tipo, basicamente burning sun, tipo pá, governo. Era, basicamente, eles começaram a ver, tipo assim, fotos da menina que pareciam as roupas do Joshua. E, gente, eram as roupas do Joshua. E não parava de sair fotos com as roupas do Joshua. E tinha muitas fotos com as roupas do Joshua e nos mesmos lugares que o Joshua. E o Joshua gosta de fazer umas pulseirinhas de continha, assim, mais artesanais. E a menina estava usando várias dessas pulseiras que são as mesmas pulseiras que ele faz e que mostra em live e que mostra em entrevistas. E tem vídeo dela no show e ele vendo ela na plateia. Meu Deus. não tem como negar esse namoro mais, gente. Inclusive, tem um vídeo dela no aniversário e dá pra ver um cara com uma voz muito parecida com a dele rindo atrás. Tá um pouco complicado de negar isso e a gente sabe como fã de K-pop é tudo doido. Até karate, gente. Sim, a gente tinha a esperança porque o fandom karate é o nosso amorzinho também, mas tem que lembrar que eles são asiáticos, né? É porque a gente tem essa falsa impressão de que como o fandom aqui no ocidente é mais de boa em vista de outros fandoms grandes que já invadiram o ocidente com toxicidade, a gente pensava que as karate lá na Coreia também eram assim, mas a gente tem que lembrar que eles são grupo asiático como qualquer outro. É, e fãs de K-pop asiático são realmente loucos surtados. A gente tá vendo um drama chamado Mr. Ling, um drama chinês, e uma das meninas é fã de um idol lá que começou a namorar e a bicha começou a chorar falando que vai fazer cerimônia pra sair do fandom. Num drama. E ela namora, tá? Ela não é nem uma menina solteira que em fantasia que vai casar com o cara. Ela namora. Ela pode namorar, mas o idol dela não. Não pode, entendeu? Ela ficou muito triste, decepcionada. Estou chorando no meu lugar de trabalho. Aí várias fãs chinesas, inclusive, igual o do Doral, Mr. Ling, mandaram caminhões pedindo a expulsão do Joshua do grupo na Hype, até na SM, falaram assim, vamos, vamos, vamos envergonhar o Seventim nas empresas rivais. Ai, sinceramente, a Pledis tá caladinha, não falou nada, porque, assim, sinceramente, que mico dessa galera. Parem! Outra empresa que tá caladinha é a YG Entertainment, né, gente? A gente já tinha cantado essa pedra que praticamente todas as meninas, se não todas, do Blackpink estão namorando. E, assim, a mídia, não importa se o YG vai vir e falar assim, Tênis é real, a mídia já trata a Tênis como real e outro casal dentro do Blackpink que a mídia já trata como real é Lisa e Frederic. Todo mundo sabe, né, Frederic Arnault, o maior Nipple Baby do mundo, o pai dele é literalmente o homem mais rico do mundo e é dono, basicamente, de todas as marcas que as meninas são embaixadoras. E ela e o Frederic sempre foram muito próximos, porque o Frederic é, tipo, dono da Celine e ele é o cara que vai ficar, tipo, o braço direito do pai que vai herdar tudo isso. Então, eles sempre têm uma relação muito próxima com a Lisa por causa da Bulgária, por causa da Celine. Sempre foram muito amigos, só que agora tá um pouco difícil da gente achar que é só amizade, né, gente? Porque, igual a gente falou, agora que a Turnei das Meninas teve aí um tempinho pra elas poderem tirar uma folga, no local e tal. O Frederic também. Até aí, Lisa e Frederic no mesmo lugar. Poderia ser um evento da Bulgária, poderia ser um evento da Celine, mas quem tava lá junto com eles? O irmão do Frederic e a mulher do irmão do Frederic. Ah, então tava assim, o irmão do Frederic e a mulher dele, o Frederic e uma amiga, tá mais parecendo a férias de double date, casais, família, na Grécia, né? E aí, o Frederic usando um case de telefone com o nome da Lisa, os dois juntinhos aí em todos os lugares, ela tirando foto junto com a cunhada dela, no mesmo lugar, eles comentando nas fotos. Aí depois os dois foram vistos aí num laude privado voltando, né? Quando eles voltaram no aeroporto, um do ladinho do outro, na mesma poltrona praticamente, um do ladinho do outro, mexendo ali esperando o voo. Todo mundo ali acha que ela pegou o mesmo voo dele, um voo particular, um jatinho particular pra ir pra lá. Então assim, tá complicado. É bem difícil de negar esse namoro, gente. Vamos já tomar como verdade? A Lisa tá namorando ele, gente. A gente fica zoando, né? Que nossa, ele é feio, ele é calvo, não sei o quê. Mas sinceramente, ele é um... Estamos aqui pra isso. Exato, ele trata bem a Lisa, a Lisa tá feliz. Já aceitamos ele como nosso terceiro papel oficial. É Tem, é Borja e o Frederic. Sabe? Eles são amigos, eles se gostam. A família dele gosta dela. E ele também é um cara que não parece ser muito, tipo assim, tóxico. Ele não fica pedindo pra ela não ser quem ela é. Exato. Ele apoia a carreira das meninas, ele é super próximo do Black King como um todo porque ele trabalha com todas as outras meninas e outras marcas também. A gente sabe que a aprovação das amigas é muito importante no relacionamento. Então assim, gente, estamos aqui pra Lisa e Frederic. Se eles quiserem se assumir, a mídia asiática já trata como verdade. O que vocês acham desse casal? O que vocês acham das Karate passando vergonha com o Joshua? Comenta aqui. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Vai se ver, gente, as redes sociais e é isso. Um beijo. Anião!